Salve, salve, meu querido! Teu camarada tá aqui pra montar aquele PCzão barato. Barato de verdade. R$ 2.250,00 foi o que eu consegui aqui. Eu vou te mostrar já já, o PCzão tá ali. Tô aqui no meu cantinho, no meu escritório, pra te mostrar esta balinha. Vamos ter teste de performance pra você ver como é que funciona esse PCzão. Vou te apresentar duas maquinazinhas aqui maravilhosa. Você vai ver já já quais que eu vou te apresentar. E aquela condição maneira que eu vou te deixar, vou deixar pra você aqui embaixo. Beleza, meu querido? Então vamos embora pra esse vídeo que vai tá longo, já tá uma maravilha. Sem mais delongas, vamos embora. Não esqueça de deixar a sua contribuição aí. Ah, e se você curte informática, curte essa parada toda que eu tô fazendo aqui. Esse baita escritório aqui que teu camarada trabalha hoje, quer trabalhar igual a mim. Tem um treinamento maravilhoso pra você aqui embaixo no primeiro link. Fechou? Vamos simbora. Vambora, vambora. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Então estamos aí com uma das primeiras opções. Uma das? Tem mais de uma? Sim, meu querido. Tem mais de uma. Essa é a opção aí de R$2.249. Bem baratinho. Já vou te dizer pra quem que vai ser. Lembrando aí mais uma vez que vai ter teste da máquina rodando jogos. O principal. Você que quer ver jogo? Fazer teste de quê? E já vamos resenhar sobre as duas máquinas. Beleza? Então essa aqui saindo à vista, R$2.250 no parcelado aqui, saindo até 12x sem juros no cartão de R$220. Beleza? Então é uma máquina da atual geração. É um processador de 6 núcleos e 12 threads. O 5600G aqui. Olha lá. 6 núcleos e 12 threads com gráfico integrado. E o gráfico integrado é bom. É ele que vai fazer a diferença no jogo. Você vai ver. Aí vamos ver a configuração. Você está vendo que é uma máquina pré-montada. Eu não posso mexer em nada aqui. A terabyte faz esse preço aí. Devido a... Você pode no máximo aqui botar um produto. Agregar um produto junto aqui. E outros produtos no carrinho também. Mas você não pode mexer na configuração desse PC. Essa foto aqui é meramente ilustrativa. O gabinete capaz de ser esse mesmo. Mas está vendo que tem uns fanzinhos com LED ali. Isso aí não tem. Vamos lá. Se liga aqui. Processador com gráfico integrado. Já falei. A placa-mãe muito bem escolhida. Uma A520 modelinho da Asus. Memória muito bem escolhida. Porém um módulo só. Esse módulo de 194 você encontra ele no Full Custo. Se você botar avulso vai sair uns 10 mil reais a mais aí. Uns 15 mil reais a mais. O ideal é você sair com dois. Porque está trabalhando com gráfico integrado. Então gráfico integrado ele não tem memória. Como tem uma placa de vídeo. Ah, tanto de VRAM. Isso aí é a memória rápida que trabalha com gráfico. O processamento gráfico ali da placa de vídeo é um dos mais rápidos do PC. E ele precisa de memória rápida para poder ter a melhor performance. Só que quando o gráfico está no processador. Isso aí a gente não vai precisar de placa de vídeo. Quando o gráfico está no processador. Você precisa utilizar a memória do sistema. Então quanto mais rápida essa conversa. Memória e processador. Mais desempenho gráfico você vai. Beleza? Então ó. A gente com um módulo só. A gente só tem uma largura de conversa. A gente colocando pelo menos dois. Que é o máximo da plataforma. A gente tem dois caminhos de a melhora a comunicação. Tudo que melhora é melhor. Frequências altas. 3 e 200. 3. 3 e 200. Está de excelente tamanho. Para a gente ter boa performance com gráfico integrado. Só que a gente tem um módulo. Se você quiser colocar mais um. Que é o que eu vou testar. Vou te mostrar com dois módulos. Beleza? 128 GB. Está bom para caramba. Usar da cão aí. O gabinetezinho. Custo barateza. Tem o meshzinho na frente. Acho que é vidro temperado. Na lateral. Com fita LED mini tower. Acho que é vidro temperado esse gabinete. Agora eu não lembro. Mas está bem bem em conta. E um gabinetezinho. Que já conta com a fonte. Fonte. Dá para utilizar o gráfico integrado. Fonte. Dá para utilizar sem problema nenhum. É. Mais para frente. Você pode fazer um upgrade de fonte. Isso aqui cara. Eu indico para você. E caraca. O preço está bom. Dá para sair. Dá para ter um PCzinho massa. Tipo. Vejo no unboxing dos inscritos. Direto. A galera falando. Pô. Estão com um notebook. Tinha um notebook de 1995. Caraca. Também né. Mas dos anos 2000. Sei lá. Um notebook velho. Que no notebook já não é para jogos. Hoje em dia temos. Boas. Excelentes opções. Mas notebook. Galera. Geralmente é um notebookzão. Que às vezes tem nem aquele gráfico dedicado ali. Mas enfim. Aí é para esse camarada. Beleza. Que quer fazer o up. Vai aos pouquinhos. O preço está bom. Já vai ficar com 5600G. Uma excelente placa mãe. Aí mais para frente. Toca ali. Bem mais para frente. Eu digo. Gabinetezinho. Troca fonte. Aí. Já mete logo dois modos de RAM. Ou se não. Dá para trabalhar com um. Dá. Você não vai ter a mesma performance que eu vou te mostrar. Vai ser um pouquinho menor. Beleza. É mais para frente. Primeiro up. Põe um módulo de RAM. Depois. Fonte. Gabinete. Aí beleza. Placa de vídeo. Puta PCzão. É para esse camarada aqui. Esse PCzinho. Entendeu? Ah. Bom. Brunão. Já tem uma balinha a mais. Monta um pouquinho melhor esse PC. Foi o que eu fiz aqui. No Full Custom da Terabyte. Você vai lá. Pega lá. MD 5000. Não sei se vocês já sabem fazer. Só que esse aqui deu 3000. Mas já está bala. E 3500. No parcelado. De 12 sem juros. Cadê 12 de 295? Beleza. O preço está razoável também. Está muito bom. Ó. Procedor mesmo. Placa mãe. Eu já peguei uma outra oportunidade. Que tem no site até mais barato. 460 reais. Uma B450 da Biostar. Tem o VRM ali. Com participadorzão. Maneiro. 4 slots de RAM. Mais prepara. Beleza. Memória. Já meti 2 RAM. 2 módulosão. 3200. Mesma memória. Está aí o pressão. 194. Sem placa de vídeo. Não botei gabinete. Não botei armazenar HD. SSD. Já trabalhei com NVMe aqui. Mais rápido. E uma quantidade maior. 240. Beleza. Para iniciar está excelente. E já tem um nível de leitura e gravação maneiro. E da WD. Aí fonte. Aí já estamos bem preparados. Para receber uma placa grande. 3070. Show de bola. 3060. 3060. Já é um baita de uma. Beleza. Ah Bruno. Mas se eu quiser. Já colocar uma fonte. Deixar um PC já preparado. Para ele ficar bala. 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 Aí mete uma fonte de 750. 700 watts. PFC ativo. E 80 plus gold. Eficiência maior. E você vai gastar ali uns 100. 200 reais a mais. Vai ser tanta coisa. Beleza. Dá para fazer? Dá. Lógico que dá. Isso é a mesma coisa com o gabinete. Meti aqui um modelinho. É. Vivo temperado. Um modelinho mais básico. Né. Já para a gente iniciar no PC. Então. Posso meter. Minha ideia era bater um precinho maneiro ali. Posso meter um gabinetizão. Que eu fique por. Com certeza. Deve fazer. Beleza. E de resto é isso aí meus queridos. Ah. Esse PCzão aqui também precisa de uma atualização de BIOS. Tá. Por quê? Porque a gente está com o processo do Ryzen 5000. E estamos com a B450. Ela precisa estar atualizada. Para funcionar o seu PCz. Beleza. Então BIOS atualizada. Aí já aumentou para 3044. Beleza. Mas o foco principal é nesse pressão aqui. E os testes que eu realizei. Qual PC que você realizou o teste de lá Bruno? É o segundo. É o que eu montei. O que eu montei. E o que você vai ver na tela. Agora. No CSGO mata-mata aqui. Com o preset competitivo em Full HD. Resultado bem bacana. Dá para a gente jogar aqui bem acima dos 100 FPS. Capturei a partidinha toda. O mata-mata inteiro. Tive uma média aqui de 196 FPS. Tive uma média aqui de Tive uma média aqui de governance. Tive uma média aqui. Tive uma média aqui. E agora um Valorant, também capturei toda a partidinha do mata-mata Também com preset competitivo em Full HD Mais um gamezão que a gente conseguiu jogar bem Com o preset bem acima dos 100 FPS A média ficou de 161 E aí E aí E agora um Fortnite com preset competitivo, né? Aquela distância de visão no máximo Em Full HD E aí já é um joguinho mais pesado, né? Capturei aí uma média de uns 20 minutinhos da gameplay E ficamos com uma média de 94 FPS Conseguimos ter uma fluidez bacana Ficamos acima dos 60 FPS E aí 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 E agora o League of Legends, um LOLzinho, em Full HD com o preset muito alto, capturamos aí uma partida competitiva, uma partida ranqueada todinha e ficamos com uma média de 205. E aí E agora um GTAzinho, né? Pra jogar aquele GTA maroto, com o preset baixo, em Full HD ficamos com uma média cravadinha nos 60 FPS. E aí 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 E aí